Eu estou participando aqui, representando diretamente o Eixo 3, que busca falar um pouco de estruturação e de fortalecimento institucional, inclusive sobre os territórios. E nós, enquanto um grupo, que estamos articulando aqui dentro da conferência com vários outros grupos de outros estados, nós temos uma necessidade muito grande que o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário reveja a política de desenvolvimento territorial, buscando, na verdade, criar outros territórios, outras áreas de territórios, ou mesmo da readequação de territórios que foram criados, tanto os territórios da cidadania como também os territórios que são considerados rurais, e que se a gente não se preocupa com isso, acaba deixando de fora agricultores que não fazem parte desses territórios existentes. Isso seria muito complicado quando a gente está lutando aqui por políticas públicas que interessam aos mais variados agricultores familiares que a gente tem no Brasil como um todo.